Eu tô vendo as perguntas agora, novidade pra mim também, né? Mas tá engraçado. Oi, turma! Hoje a gente vai gravar o primeiro episódio do Karine Responde. Esse é o primeiro de muitos, então vocês têm que continuar mandando perguntas e todas as dúvidas que eu puder, eu vou tirar de vocês aqui. Não esqueçam de se inscreverem lá no meu YouTube, é youtube.com. barra DJ Karine Larré, porque daí vocês são notificados tudo de novo que ia acontecer. Inclusive, o Karine responde. Sobre as perguntas, vocês já podem colocar aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acharam e as próximas perguntas pra minha equipe selecionar. Tá, primeira pergunta. A Gabriele Rabelo mandou a seguinte pergunta. Olá, Karine, sou de São Carlos. Gostaria de saber se tu pretende fazer umas promoções loucas pra te ver em algum show. Admiro muito o teu trabalho, beijo grande. Obrigada, Gabriele. A gente tá montando umas ideias, sim. Eu acho que vocês podem me mandar sugestões também, aqui no vídeo e na fanpage também, do que vocês achariam legal, assim, qual festa que vocês gostariam de ir comigo, ou de repente de ir no backstage. Qual a ideia de vocês? Eu também queria saber. O Bruno Vieira perguntou qual time eu torço. Gente, eu sou colorada. Sempre fui, sempre você. Uma coisa de família. A minha família é muito maluca pelo Internacional. E sempre que tinha jogos na Cidade Baixa, que é onde eu nasci, aqui no Rio Grande do Sul, eles faziam uma passeata, né? Saia toda a família fardada, de vermelho. E a gente fazia passeata nas ruas da Cidade Baixa. Jennifer Mendes. Olá, Karine. Qual foi a sua maior dificuldade na carreira? E qual o momento inesquecível? Admiro você, beijos. Obrigada, Jennifer. Dificuldade. Sabe que eu tenho muita sorte. Às vezes eu nem enxergo muito como dificuldade as coisas que acontecem. É coisa que acontece. Merdas acontecem. A gente tem que jogar para o universo e seguir em frente. Então, às vezes, não me marcou nada de grande dificuldade. Eu acho que o importante mesmo, que é o cuidado que a pessoa tem que ter na carreira e na vida, é ser crítica consigo mesma. Ou seja, não ficar presa a uma coisa que tu gosta muito, sem olhar para o que acontece. Ao redor, tu tem que sempre mudar. Essa é a dificuldade do ser humano. É muito preso às coisas que acredita e, às vezes, não consegue mudar. E eu estou sempre mudando. Então, de repente, o que eu falar hoje já não é o que eu vou falar amanhã. O que eu gosto de ouvir hoje pode ser o que eu não vá gostar de ouvir amanhã. Então, acho que a dificuldade é sempre essa. Está sempre mudando, sempre se adaptando. Vanessa Trisha. Ah, minha querida. Oi, sua linda. Responde aí. Qual a sua expectativa em relação à carreira internacional? Sabe que te amo e não é de hoje. Nós amamos, né, Vanessa? Está sempre muito presente na minha vida, nas minhas redes sociais. E eu não esqueço do teu nome, não. Eu esqueço de muitas coisas. Ai, não sei se eu criei uma expectativa. Eu sou muito positiva. Tenho sorte, como eu falei. Sou muito bem recebida em todos os lugares que eu vou. Gosto de conhecer a cultura. Eu fujo do hotel para conhecer os lugares sem ninguém comigo. Pego o táxi escondido, porque sempre tem motorista, gente, querendo me levar. Mas daí eles tomam cuidado em me proteger, de não ver, sei lá, a melhor área da cidade. Eu quero ver tudo e fujo mesmo. Mas expectativa, tipo, ah, eu quero. Não tenho. Eu quero ir indo. Quero deixar a vida me levar e aproveitar as oportunidades que surgirem. E eu não consigo imaginar. Não dá certo. Está tudo dando certo. Sempre deu, né, gente? Lilia Rodrigues. Oi, Karine. Qual a sua música favorita e que tu sabe que explode a pista? Gente, eu dublo as músicas. É sério. Eu não consigo fazer aquela... Aquela do jeito que toca fazendo cara de série e tal. Não. Runaway. Sabe? Essa música, eu fico louca, começo a dublar, a dançar. E eu esqueço, às vezes, de todo o resto. Me faz feliz, me deixa... Suspirando. Runaway Galantes. Eu amo. Vocês já devem saber, tem uns vídeos onde deve dar pra notar o que eu sinto quando eu toco e ouço ela. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O Isaías Cruz O Isaías é de João Pessoa Então, Isaías Primeiro, sobre quantos anos eu decidi ser DJ? Em 2007 eu fui pra Ibiza E aí eu conheci as melhores baladas do mundo E eu cheguei no clube na Pachá E no dia tocava o Bob Sinclair O David Guetta E uma moça que abriu que era a Sarah Mann O David Guetta tava do meu lado O Bob Sinclair também Não tinha essa coisa louca de segurança E ele foi muito legal comigo E eu vendo o que o DJ conseguia Causar nas pessoas com música Gente que ele nunca viu na vida É a emoção que a música causa no outro É uma linguagem universal Tinha gente do mundo inteiro na Ibiza E eu fiquei de boca aberta Eu não sabia se eu pular ou se eu gritava Mas era tudo na minha cabeça Porque na hora eu tava hipnotizada E então eu não planejei ser DJ Aquilo me tocou muito E na volta pro Brasil eu não fiz um plano assim Tipo, ai, vou fazer um curso Não Eu aprendi com o namorado que eu tinha na época Tocar Mas não queria ser DJ E fui me apresentar no aniversário dele E fui fazer uma surpresa pra ele E aí as pessoas começaram a me perguntar cachê E no outro mês eu já tava tocando Já tinha 10 datas Como eu disse Eu tenho bastante sorte E... Ah, e sobre começo Esse negócio de compra de equipamento Muita gente me pergunta isso Gente, esquece esse negócio de comprar equipamento Nunca pra começar Não existe essa desculpa na vida Ai, eu não comecei porque eu não tenho equipamento É muito caro Esquece Ou você vai e loca um equipamento Ou vai procurar um curso na tua cidade Ou conversa com um DJ Que de repente tem disponibilidade pra te ensinar Não compra equipamento Eu acho que é o primeiro erro Que tu pode começar a cometer É achar que precisa comprar um equipamento pra começar Não precisa Não comprei Então, Karine, responde essa pra gente Todos nós temos um ritmo E qual o seu? Site uma música que você gosta muito O ritmo acelerado Ou eu acordo perturbando as pessoas Perturbando De eu deixar tonta as pessoas É verdade Eu sou assim o tempo todo Mas, musicalmente falando Eu sou meio doida Porque eu sou bem eclética E eu tento falar isso muito pras pessoas De não terem preconceito com música De saber se remexer com o que estiver rolando Entendeu? Então, às vezes Eu tô dirigindo E eu gosto de ouvir Que de abelha Pra cantar Com a dublando Britney Pode ser Gosto muito de tech house De ouvir no meu carro também Mas eu amo os EDMs que eu toco Entende? Eu acho que a música tem a ver com o momento Então, cada momento Pede uma música E isso não quer dizer Não pode não ter relação nenhuma Com o ambiente que tu tá É uma coisa interna, né? E eu, graças a Deus Aceito muito bem Todo tipo de cultura musical A música, como eu já falei Gosto muito de Runaway Aquele vocal feminino Cantar Adoro Esse é meu jeito Gosto assim Isabela Munhoz Qual a sua comida favorita? Fácil! Sushi! Sushi! Sushi de manhã, sushi Da tarde, sushi Sushi Eu como um E faço outro na cara De tanto que eu amo E quando você vai tocar Numa balada teen Em São Paulo? São Paulo chama eu Chama eu balada teen De São Paulo Demorou É só chamar que eu vou Tô louca pra ir Caitlyn Caitlyn Gonzaga Qual o seu DJ Que te inspirou? É, teve O David Guetta com certeza Tem gente que não curte e tal Mas eu adoro ele E o que ele fez com a música eletrônica Né? Ele ter popularizado a música eletrônica E a vez que a gente conversou em Ibiza Vocês não tem ideia O gentleman Que ele foi Ele foi querido Ele foi Comigo e com o meu namorado É porque a mulher Aqui ó Pra nós dois O Serinha de backstage Fica aqui Segurança tirando todo mundo E puxando a gente Pra gente ficar ali Na hora que ele ia começar a tocar Então Ele pra mim é inspirador Porque ele recebeu muita crítica Ele já entregou CDzinho Nas ruas de Ibiza E o pessoal ignorava ele Ele era francês Né? Não era de lá e tal Então ele é inspirador pra mim Pela personalidade Pelo que ele fez com a música E porque pessoalmente Me tratou muito bem Muito mais do que eu esperava Johnny Pinheiro Olá Você sonhava com todo esse sucesso Ou aconteceu? Gente Tá acontecendo Né? Não sonhava não Tem lugares Por exemplo Eu lembro a primeira vez Que eu fui no Green Valley Tá? Eu fui assistir o Fatboy Slim E eu tava lá embaixo E eu lembro que eu falei Pra um amigo meu Tava gente Gente Meu lugar é lá A próxima vez que eu vier aqui Eu vou tocar aqui E eu toquei lá Esse dia foi muito importante Pra mim A primeira vez que eu toquei No Green Valley Aquele frio na barriga Era o clube número um do mundo E a outra vez que eu voltei lá Foi pra tocar Lá no meu lugar Tete Pereira Tete Pereira Olá Sou do Rio de Janeiro Você já cantava Vamos lá Tete Do Rio de Janeiro Você já cantava desde pequena Ou começou grande já Manda beijos Olha eu não canto né Na verdade sim Não canto Nunca cantei Mas tudo bem Tete Eu toco Tá ligado DJ Cantar não é meu talento não Dan Lay Araújo Manda beijo pra mim Beijo Dan Lay Espero que não tenha namorado Que ela não fique brava comigo Mas beijo É nóis Ronald 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 Soman Manda um salve aí DJ Petros Tamo junto Tamo junto DJ Petros Isso é nóis Tatá Silveiro Oi linda Te admiro muito Quando você vai vir pra Balneário Camboriú Amo Balneário Teve uma data que não rolou Por causa da chuva No Sky Beach Em Balneário Mas a gente tá remarcando E aí eu aviso Fica ligado E quem sabe Green Valley de novo Já toquei lá quatro vezes É sempre bom voltar E aliás Eu não conheço outros clubes de Balneário Se tem alguma dica pra me mandar Manda aqui Que daí A minha equipe entra em contato Amanda Alves Se você soubesse que o mundo Acabasse amanhã de manhã O que você faria? Beijos Bom, eu ia perder, né O fim do mundo Porque eu ia tá dormindo De manhã não existe pra mim Eu ia perder a parte Do fim do mundo Pura verdade Iris O Altenmel Oi Karine Você já pagou algum mico Em alguma apresentação? Eu caí do palco Eu não paguei um mico Eu peguei o King Kong Me abracei nele E fui Estava eu aqui DJ no chão Cai, escorreguei Era uma festa das cores Ah, eles vão passar o vídeo Eu tenho certeza Cai mesmo E aí levantei ali Meio Resident Evil Sabe? Perneta Voltei Voltei ruim assim Pro palco Mas só rindo Toda capenga Perneta Mas tudo certo Cai do palco linda Fiz isso Beijo pra vocês Adorei Esse primeiro bate-papo Da gente Acabou a nossa pauta Mas Em breve tem mais Manda todas as perguntas Comenta aqui Manda as perguntas aqui também Se inscreve No meu canal Não esquece E assim Fica ligado Que toda terça-feira Às 20h20 Porque às 20h20 Porque eu quero Né? Porque a gente pode querer A gente quer Às 20h20 Às terças-feiras Sempre vai ter um vídeo novo Aqui no meu canal Não só o Carine Responde Mas outras coisas também Então fiquem ligados Mandem sugestões Terça Toda terça-feira Às 20h20 Eu vou esperar vocês aqui Realidade triste E comovente O ar tá vazando Só o do Tiago Não me enxerga Não me enxerga, né? Chegar Tô ficando escabelada E não vai Vai custar Parei